Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabros, mano, trazendo mais vídeo pra vocês, galera. Hoje é um vídeo um pouco diferente aí, eu vou estar mostrando meio que um tutorial de como usar e como instalar e tá se divertindo aí com o Rocket Launcher, beleza? Muita gente vem me perguntando, já que nos últimos vídeos aí eu fiz muitos zoeiros aí, muitas zoeiras usando o Rocket Launcher, né? E é uma ferramenta bem legal pra você se divertir, mudar um pouco, como é que se diz, tipo, o jogo é sempre aquela mesma coisa, e o Rocket Launcher dá aquela mudada, tem muita zoeira que tá pra fazer, beleza? Bom, mano, eu vou deixar esse link aqui na descrição, é só vocês entrarem que vocês estarão vindo aqui nesta página, beleza? A única coisa que vocês vão ter que fazer é estar vindo aqui nesse botão azul, clica em Download, espera um pouquinho e vocês fazem um download normal, beleza? Bom, eu já fiz o download, então eu já botei aqui na pasta Rocket Launcher já pra ficar mais organizadinho, vai vir em formato em RAR, você só tem que clicar no botão direito e extrair aqui, vai abrir essa pastinha aqui, vocês abrem ela e está aqui, ó, o Rocket Launcher. Vocês dão dois cliques, vai abrir essa janelinha pequenininha, esse vídeo aqui que eu tô fazendo, a versão mais atual do Rocket Launcher é a 3.3, então, se você tá vendo, sei lá, daqui um mês, pode ter outra versão mais atual, então não se assuste se esse numerozinho estiver diferente, beleza? E bom, mano, uma coisa que eu recomendo é vocês fazerem, é quando vocês iniciem aqui o Rocket Launcher, vir aqui na aba Settings, em General, e habilitar a opção Auto Load Mods, provavelmente ela vai vir desacenalada, ela vai vir sem o vistozinho aqui do lado, vocês cliquem aqui, vocês podem ver que já vai ter o visto, beleza? Por quê, mano? Porque aí você não precisa ficar saindo do Rocket League, minimizando o jogo pra clicar nessa opção aqui, eu já vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Bom, vocês podem ver que tá escrito aqui embaixo do Load Mods, Not Injected, porque o Rocket League não tá rodando, né? Enfim, mano, eu vou abrir o Rocket League e já já eu volto. Bom, mano, tá abrindo aqui o Rocket League, vocês podem ver que deu um barulhinho, mano, esse barulhinho que foi o sinalzinho, foi porque carregou já o Rocket Launcher, vocês podem ver que tá escrito Injected agora, antes tava Not Injected. Isso aconteceu porque eu habilitei a opção de Auto Load Mods, mano. Se essa opção não tivesse sinalada, eu vou mostrar pra vocês o que que acontece, ó. Eu vou tirar essa opção, fechar aqui o Rocket League, eu botei em modo janela pra ficar mais fácil de mexer. Aí, aqui vai meio que dar uma atualizada, ó, Not Injected, né? Porque eu não estou no jogo. Vou abrir aqui o Rocket League de novo. Bom, mano, abrindo aqui o Rocket League, vocês puderam perceber que não teve aquele barulhinho de antes. E olha só, aqui não está escrito Injected. Agora, pra estar escrito Injected, você tem que clicar nesse botão aqui, mano. Clicou, Injected. Agora sim. Por isso que eu recomendo vocês a botar Auto Load Mods, porque daí toda vez que vocês entram no jogo, antes de entrar no jogo, você só abre o Rocket Launcher e entra no jogo e já carrega automaticamente. Não precisa ficar minimizando o jogo e clicando nesse botão aqui, beleza? Bom, enfim, mano. O jogo está aqui. Ele está em modo janela pra ficar um pouco mais fácil de mexer. Mas, enfim, mano. Está aqui de boa, né? O jogo normalzinho. Aqui no menu, mano, vocês podem, como teste, clicar na tecla Home do teclado, que no meu caso fica em cima do End, que fica logo acima das setinhas ou nas aspas que fica embaixo do Esc, beleza? Qualquer uma das duas serve, ó. Cliquei nas aspas, abriu essa abinha preta aqui em cima, mano. Se não abriu pra você, ó. Se você clicou nas aspas ou na tecla Home e não abriu a sua opção, não se assusta, tá, mano? Porque de primeira não aconteceu isso comigo. A única coisa que você tem que fazer é, vocês veem naquele link que está na descrição, né? Que é esse mesmo link aqui. Aí, essas duas opções aqui, ó, mano. Se pra você não abriu essa abinha preta aqui, você tem que fazer o download desses dois itens aqui. É só vocês clicar, fazer o download e instalar de boas. Eu fiz, não tem nenhum problema, beleza? Foi bem rápido, é bem simples. Então, fiquem tranquilos. E se pra você abriu essa abinha logo de primeira, então tá tudo certo. Você não precisa fazer nada, mano. Bom, com essa abinha aberta, vocês podem perceber que meu jogo não funciona. Tipo, ele tá meio crachado. Eu tento clicar em Play e não vai. Não vai. Por quê? Porque tá aberto aqui essa abinha. Então, eu tenho que desabilitar essa aba preta de cima, clicando nas aspas novamente. Fechei a aba. Agora sim, ó. Vocês podem ver que meu jogo tá funcionando. Então, quando você estiver usando as opções ali em cima, pra você voltar a jogar, vocês têm que clicar nas aspas de novo. Aí sim, seu jogo volta a funcionar, beleza? Bom, pra testar aqui os mods, eu vou criar aqui um modo exibição. Não funciona em partida online. Muita gente me pediu pra fazer farfã com carro invisível, ou sei lá. Mas, tipo, não funciona esses mods em partida online. Só em exibição, beleza? Só em exibição. Ou hosteando uma partida. Por isso que quando eu jogava lá com meus amigos, eu tava com ping zero, né? Porque eu que tava hosteando a partida. Beleza? Bom, eu deixei aqui o Rumble ativado. Já que eu vou mostrar também alguns mods do Rumble, beleza? Criar aqui no mapa Manfield. Não muda nada, né? Só pra criar a mesma partida. Aí, só espera iniciar aqui a partida. 3, 2, 1. Vai iniciar, beleza? Agora sim, mano. Eu vou clicar aqui nas aspas. Abriu a tela. Pera, vocês podem ver que meu jogo não funciona. Tipo, tá rodando o tempo. Tipo, o jogo funciona. Mas eu não consigo mexer, ó. Tô mexendo aqui WSD. Dando boost não funciona. Por quê? Porque tá aberto aqui as aspas. Bom, ó. Eu vou vir aqui em Game Mods. Primeiro eu vou mostrar aqui o mod da bola, mano. Pra mostrar pra vocês, ó. Aqui dá pra selecionar quantas bolas vocês quiserem. Ó, tem uma bola. Eu vou botar tipo 5 bolas. Ó, deu pra ver que lá agora tem 5 bolas, beleza? E também dá pra mexer na escala de cada uma delas, ó. Por exemplo, eu vou aumentar a escala dessa aqui, ó. Você pode ver que uma bola ali tá aumentando. Dá pra ficar zoando pra caralho. Ô! Tá, eu sou muito retardado. Dá pra aumentar a outra. Eu vou botar só uma bola. Só pra não crachar meu PC. Porque eu mexer com mods. Tem grande chance de crachar aí o Rocket League, beleza? Então, deu já pra perceber que aqui só muda o número de bolas, beleza? Só deixa eu tirar a abinha pra mexer meu carro. E aqui, mexe na escala da bola, ó. Dá pra deixar ela bem grande ou muito, muito, muito minúscula, mano. Ela desse tamanho nem adianta porque, tipo, nem bate no carro. Então, tipo uma formiga, tá ligado? As formigas jogando bola. Se eu botar desse tamanho, acho que ela nem entra no gol. Então, você tem que saber calcular aí o tamanho. É, essa aqui entra assim. Não, não entra. É, entra assim. Eu que chutei pra fora. Eu que sou tão lixo que consegui chutar uma bola gigante dessa pra fora. Enfim, mas vou botar aqui o tamanho normal dela. Um, um. Ah, deixa eu 1.2 mesmo. Não faz tanta diferença. Bom, a aba Balls é basicamente isso, mano. Só mexe com uma bola, beleza? E não tem deixar a bola invisível. Eu espero que os caras aí, conforme vão atualizando o mod, consigam deixar a bola invisível. Ia ser muito legal, mano. Mas não tem o que clavar, né? O trabalho dos caras aqui que inventaram o Rocked Out é foda demais, né, mano? Bom, eu vou tirar aqui a opção só pra não ficar poluindo minha tela. Vou botar agora essa aqui, mano. O Car Mods. Essa aqui é uma das mais legais que tem, mano. Por quê? Porque tem muita opção zoeira. Infelizmente, mano, depois dessa atualização de Halloween que teve semana passada aí, não funciona mais essas quatro últimas opções aqui, mano. A maioria, na verdade, dessas opções que tem aqui, ó, não funciona mais. Bom, mano, eu tive aqui que sair rapidão pra fazer umas paradas. Enfim, antes que a partida acabe, ó, vou vir aqui em Game Mods e Game Event Mods e vou habilitar essa opção aqui, ó. Cadê, cadê? Unlimited Time. Tempo limitado, ó. Você pode ver que o tempo agora começou a aumentar. Olha, se liga. Antes tava em dois segundos, quase acabando. Agora começou a aumentar. Então a partida tem tempo infinito. Só pra não acabar aqui, beleza? Bom, mano, desse janelão aqui, os únicos itens e opções que funcionam é o Ride Car e o Turn Off Car Collision. O Ride Car é o mais legal que tem que deixar o carro invisível, mano. Que é esconder o carro. Que eu já fiz vários vídeos aí. Eu fiz um vídeo ontem, na verdade, usando o carro invisível. Que, ó, eu habilitei essa opção. Ó, meu carro sumiu. Meu carro simplesmente sumiu, mano. Isso dá pra fazer muita zoeira com isso. Então, essa é a parte da hora desse mod, mano. Que é a zoeira infinita, tá ligado? Você tem muito... Usa da sua criatividade aí pra fazer quantos tipos de jogo você quer. Porque dá pra fazer muita, muita coisa, mano. Eu vou explicar cada um detalhamento só pra vocês entenderem, beleza? Bom, vou tirar aqui o meu carro invisível só pra mostrar essa opção aqui. Que, ó, que essa opção desativa o... Tipo, a colisão do seu carro, ó. Eu vou habilitar ela. Então, qualquer lugar que eu bater, meu carro vai passar direto, ó. Eu vou tentar bater na bola. Ó, meu carro passou na bola, mano. Tipo, se você tentar bater no seu oponente, também vai passar direto no oponente. Funciona basicamente só com a bola e com os outros players, né? E aqui em cima tem aqui pra clonar o carro. Sei lá, vou botar um clone, ó. Vem um clone aqui em cima de mim. Vou botar quatro clones. Vem o quatro. Essa opção eu não acho tão interessante, já que o clone não é bot. Ele não se mexe. Se eu ficar parado, então... Sei lá, eu não acho tão interessante ser essa opção. Só se você, sei lá, quer fazer uma torre de carro. Quer zoar um pouquinho sozinho aí. Mas, enfim. E essa opção do clone, mano, cracha muito o Rocket League. Eu já fiz essa opção várias vezes aí. E é a que mais cracha, tipo, disparado, assim. Se eu boto, sei lá, dez clones, meu, o Rocket League já tá crachando, mano. Então, toma cuidado com os clones, beleza? E aqui também tá pra você mexer no tamanho do seu carro. Na escala do carro, ó. Eu vou botar 0.5. Eu vou botar, tipo, pra ele respawnar antes de aplicar, beleza? Já que, senão, pode ocorrer de crachá também. Então, eu vou clicar aqui em Apply. Ó, meu carro resetou já com o tamanho zero. Metade do tamanho que ele tinha, mano. E ficou todo bugado, porque agora ele é muito mais rápido. Ele se mexe mais com o vento, sei lá. Ficou todo bugadão, mano. Ó, eu vou botar aqui pra vocês, sei lá, 1.5. Que é 50% maior. Aplicar. Olha só, meu carro gigante, ó. Ó, os meus clones estão lá. Os clones são do tamanho normal. Ó, olha o tamanho do meu carro perto dos clones. É muito maior. É 50% maior. E, bom, essa opção aqui, descuadrada, é basicamente isso. O resto não funciona mais, infelizmente. Infelizmente mesmo. E aqui embaixo, ó. Essas opções aqui, eu não mexo muito. Mas é umas bem interessantes. Ó, essa aqui do Wallstick Force é, sei lá, a força da parede. Por exemplo, eu não sei explicar muito bem, tipo, em inglês. Mas, enfim, ó. Vou botar 10, o normal é 1. Aí, eu vou subir na parede. Calma, eu vou botar o tamanho do meu carro padrão. Só pra vocês verem melhor. Botar padrão. Agora, eu vim aqui na parede. E olha o que vai acontecer, ó. Eu tento pular e não sai da parede. É como se a parede tivesse força, tá ligado? Ó, eu tô pulando, ó. Tô pulando. Mas não tá saindo da parede. É como se a parede puxasse meu carro pra dentro, tá ligado? Tipo, não deixasse eu sair. E aqui não é só da parede também. Aqui tem, tipo, do chão, ó. Se eu boto no chão, ó, você pode ver que meu carro tá afundando. Porque o chão tá puxando meu carro. Eu vou tentar pular. E eu nem consigo me mexer. Eu nem consigo me mexer. Tá muito, tipo, chega a ser engraçado, tá ligado? Ó, eu vou botar menos agora. Vou botar, tipo, menos 20. Ó, meu carro fica pulando. Parece que o chão, tipo, não quer meu carro. Aqui fica ali, tá ligado? Então, tipo, eu... Ó, eu nem tô pulando. Eu só tô andando. Ó, meu carro tá quicando no chão. Que arreado. Bom, mano, e tem também aqui o torque. O torque é uma parada muito engraçada também. Ó, o padrão é 5.5. Ó, eu vou aumentar bastante. Pra vocês verem. Ó a zoeira disso aqui, mano. Ó, meu carro tá parado. Parece tudo normal, né? Agora eu vou dar dois pulos pra frente. Olha isso. É um bicho piruleta, mano. Ele dá muito pulo. É como se teu carro fosse uma grama, tá ligado? Olha isso, mano. Olha que engraçado. É, isso aqui é muita zoeira, mano. Aí vai dar sua criatividade, como eu falei. Você pode fazer muita coisa legal com esse mod aqui, mano. E, mano, tem essa opção aqui, ó. Player Mods. O que que faz a opção? Ela muda as opções e configurações do jogador, né? Claro que agora só tem 1 na partida. Senão dá pra mudar de qualquer player que tá na partida, mano. Que é partida privada, logicamente. Então, se eu for você ou o seu amigo. Então, mano, aqui dá pra mudar as configurações. Tipo, que aparecem no tab, sabe? Os gols, os seus pontos, as assistências, serve. Essas paradinhas. E também dá pra você se explodir, ó. Vou me demolir aqui. Só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer uma zoeira. Tipo, dá pra você demolir o seu amigo, assim, muito na reação, tá ligado? E aqui também tá pra mudar o ping. Mas, tipo assim. Ó, eu vou tirar aqui. Eu vou apertar aspas, só pra vocês. E meu ping tá 0, né? Por quê? Porque eu tô na exibição, logicamente. Então, se eu botar meu ping, sei lá. Vou botar aqui ping 100... Não, vou botar 200, ó. 294. Enfim. Aí eu vou clicar aqui, ó. Update Player. Aí eu vou clicar nas aspas. Clicar aqui no tab. Sabe? Bom, era pro ping e tá 124. Tá 770, eu sei por quê. Mas, enfim. Tipo, só muda visualmente. Por exemplo. Eu tô jogando aí como se tivesse ping 0, tá ligado? Bom, essa opção do Player Mods é basicamente isso. Não tem muita coisa pra fazer aqui. Então, já vamos para a próxima. Manos, o meu Rocket League crachou isso que dá pra ficar mexendo com mods, né? Aí eu reiniciei aqui. Eu já botei o mod, tá? Pra aproveitar. Eu desativei o replay do gol. Senão ele vai ficar fazendo gol, né? Só pra mostrar pra vocês essa opção aqui, ó. Vou clicar em Home, ó. Vem in-game mods. Aqui tem essas opções que eu mostrei antes, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a opção do Rumble. Tem essa aqui do Training Mods, só que só dá pra fazer no Trainer ou Free Play ou no Custom Training, que eu vou mostrar pra vocês depois. E tem essa aqui do Mutator, que veio na nova versão aí do Rocket Launcher, que eu não sei mexer muito bem. Então, desculpas aí, tá? Beleza? Se eu não vou conseguir ensinar essa opção pra vocês. Bom, na opção do Rumble Mods, só vai funcionar se você tiver habilitado o Rumble na sua partida, beleza? Como eu habilitei, vai funcionar de boas. Eu botei o Bot só porque, no caso, se eu pegar o item que eu tenho que usar nele, tá? E, bom, aqui mostra os segundos que você recebe seus itens no Rumble. No item Give Rate. Aqui tá 10, né? Que é o padrão. Ó, eu vou botar... 4. 4 segundos, mano. 4 segundos, clica em Enable, beleza? Agora eu vou clicar aqui nas aspas. Agora eu vou usar aqui meu item. Vou esperar ele acabar, só pra mostrar pra vocês o tempo. Pode crer, o cara me isolou. Ó, 4 segundos, viram? 4 segundos de item, mano. Aqui dá pra vocês também mudar, tipo, botar 0, que nem eu fiz um vídeo jogando com 0 segundos, né? De Rumble. Mas tem uma opção também muito legal, mano, que é essa aqui, ó. Set Crazy Items Settings. Tipo, se eu clicar aqui, mano, tipo, você viu que eu mando automaticamente pra 0, que os itens vêm da hora. Tipo, os itens ficam muito loucos. Eu fiz um vídeo também usando esse tipo de item, ó. Ó, eu congelei a bola, vocês podem ver que o gelo dura muito mais, tá? O cara chutou ali. E olha só, esse é o mais bugado. Que é o desentupidor. Ele puxa a bola durante os 40 minutos, mano. É muito engraçado. Eu vou tentar usar ele aqui. Na real, já acabou o tempo, né? Na real, que bugou ali. Ó, finalmente acabou. Olha o ímã. Olha a força do ímã. Ó, tá vendo? O cara grudou um arpão em mim, mano. Tipo, olha isso. O cara tá me comendo. Mano, tipo, dá pra fazer muita zoeira. E esse socão que eu tô, tipo, ele meio que chuta a bola pra cima. É muito bugado, ó. Olha, só chuta pra cima. Dá um socão pra cima. Essa opção do Crazy Items é muito legal também. Muito zoeira, mano. Eu fiz um vídeo também desse tipo de Rumble. É muito legal pra zoar com os amigos, mano. Isso aqui é muito foda, né, mano? E, mas, bom, tive que voltar aqui, cachorro de novo. Mas, enfim, tem que ter passeio. Aqui também tem a última opção, mano. Game Events Mods. Que vocês já viram aí um relancezinho, né? Como é que funciona esse aqui. Esse aqui muda as coisas da partida. Por exemplo, dá pra eu botar o overtime aqui direto. Dá pra eu pausar, ó. Pausei a partida. Aí eu vou despausar aqui. Dá pra eu visitar o jogador. Ó, é tipo, quando eu despauso meio que tem um tempinho, né? Dá pra eu visitar a partida também, ó. Voltou os cinco minutos ali em cima. Dá pra eu visitar os jogadores, ó. É tipo, meio que renasci em outro kickoff, né? Digamos assim. Dá pra eu visitar a bola também. Olha lá. Trolei o bot. Trolei o bot. E aqui tem as opções de placar, né? Por exemplo, aqui tá 0x0. Quer dizer, tá 1x1. Aí, por exemplo, eu vou botar 3x4 pro time laranja, ó. 7 score. Tá 4x0. Tipo, aqui na real eu mudo o placar da partida, ó. Eu vou botar 19x4. 7 score. 19x4 pro time azul. Dá pra eu ver ali em cima, né? Dá. Aqui, por exemplo, eu tô com essa opção ativada que é pra desativar o replay do gol, né? Aqui também tem tempo limitado, que eu tinha botado antes, ó. Eu clico aqui. O tempo começa a crescer, ó. Tipo, o tempo nunca vai acabar. E aqui embaixo tem algumas coisas de... Nossa, tô bugando aqui. De as mensagens quando faz o gol, ó. Eu vou botar aqui do player score. Aí eu vou botar, tipo, a mensagem do gol. Eu vou botar viadinho. Pronto, agora é essa mensagem que vai aparecer no gol. Ó, por exemplo, vamos ver. Eu vou fazer um gol aqui. Quer dizer, é o bot, né? Enfim, não importa. Porque eu botei dos dois times. Olha ali, ó. Viadinho. Viu? Bom, isso aqui não muda tanto. Tem até uma mensagem escrita aqui, ó. Perigo. Mudando esses valores, o jogo pode crashar quando você sair. É, mano. Até avisa, tá ligado? Que o meu jogo vai crashar. É. Tava escrito que o meu jogo vai crashar quando eu sair. Às vezes da partida. Pode crer. Bom, mãos. Voltei aqui porque é um jogo crashou pela décima quarta, milionésima vez hoje, né? Eu vou aqui no training. No free play, só pra mostrar pra vocês a única opção, na verdade, que tem esse mod. Não muda basicamente nada. Então, só mostrar rapidão aqui, ó. Cliquei em aspas em game mods. Training mods. Aqui, tipo, a única coisa que dá pra fazer no free play é esconder o bush. Tipo, o bush ali do canto. Porque, né? É send bush, então não precisa ficar aparecendo mesmo. Mas isso aqui não muda tanto, então não faz muito sentido, né? Mas tem uma opção muito legal que eu achei aqui no custom training, mano. Eu vou entrar aqui em qualquer trainer. Vou jogar nesse aqui mesmo, ó. Não, vou pegar um que tem bastante valor. Esse aqui, ó. 20. 20, que é do torment. Que eu já fiz esse aqui, na verdade. Que é uma coisa bem útil que eu achei. Que devia ter, na verdade, na opção do Rocket League mesmo pra fazer isso. Não sei porque eles não fazem. Que é pra você mudar a fasezinha do training, ó. Ó, aqui já virou automaticamente a opção aqui do training. Mas, ó, vou desativar aqui. Você vem aqui, training mods. Vai aparecer isso aqui, ó. Que você tá no custom training. Aqui vai aparecer a fase que você quer ir. Tipo, aqui tá em 2 porque eu tinha feito um teste antes. Já que tem 20 fases, ó. Se eu botar mais de 20. Se eu botar 34, go to round, não vai. Porque ele buga. Porque eu não tenho mais de 20. Agora, se eu botar... Eu quero ir na 15, go to round. Olha, eu fui direto pra fasezinha 15, ó. Tipo, isso é muito bom, mano. Tem muitos treinos aí que tem, sei lá, 60 fases. E tem umas 10 fases no começo que você tem que fazer toda hora. Você não quer mais fazer. Você vem aqui no mod, troca rapidão. Que eu acho muito bom essa opção aqui, né. Muito massa mesmo. E bom, manos. Por último, eu vou estar aqui mostrando pra vocês essa opção aqui, ó. De game mods. Que é tipo um estilo de jogo que o próprio Rocket Launcher criou, né. Pra ficar zoando aí. Então, você tem que criar um modo exibição, beleza? Bom, manos. Criando aqui um modo exibição. Eu botei com um bot. Só pra mostrar pra vocês o modo que tem aqui, beleza? O bot me aloprou aqui no itemzinho. Beleza, bot? Anotei aqui. Bom, clicar aqui nas aspas. Vim game mods. E esse modo zumbi aqui, mano. O John Sandman já fez um vídeo com isso. Que tipo, os bots vão na sua direção. Só tem um bot, mas vai dar pra perceber, ó. Eu vou clicar aqui. Deu meio que uma travadinha, mas básica. Cadê o bot, mano? O bot, ó. Você pode ver que o bot tá vindo na minha direção. Tipo, se você botar 40 bots, os 40 vão vindo na sua direção, mano. Isso é muito engraçado. Tipo, ele tá cagando pra bola. Ele só vai querer bater em ti. Bom, eu vou vir aqui desativar. Pra ele não ficar bem cheio do saco. Maldito bot. Ó, até bugou ali. Toma, bot. Toma. E bom, mano. Aqui também tem outros modos de jogo. Tem esse 50-50 que, tipo, dá, por exemplo, ó. A cada, no intervalo de, sei lá, um, dois segundos, eu quero que o jogador exploda, beleza? Ó. Esperar dois segundos. Ó, o bot explodiu. O bot explodiu. Em dois segundos eu explodo. Às vezes pode ser ele, tipo, aleatoriamente. Achei engraçado. Foi engraçado. Tipo, em dois segundos alguém explode, entendeu? Beleza. Fui três vezes seguida aí. Eu anotei aqui, João. Enfim, mano. Muito engraçado. Dá pra fazer muitas vezes com isso. Vou desativar aqui. Bom, mano, eu testei aqui o terceiro modo de jogo e ele não funcionou. Sei lá, é o que aconteceu. Enfim, mano. Vamos aqui pro quarto, que é esse Dribble Dribble. Que é pra você aprimorar suas habilidades de drible, né? Tipo, enfim. Aqui é o seguinte, mano. Se você atravessa o campo, se você vai pro campo inimigo, encostando no chão, você morre. Aqui, por exemplo, ó. Eu vou botar Air Dribbles Only. Ou seja, vou botar Enable aqui. Eu só posso atravessar o campo do inimigo voando, mano. Isso, sei lá, pra você aprender a fazer Air Dribble. Sei lá. Esse é mais pra zoeira, né? Ó, tu no ar, não morri. Encostei no chão, morri, beleza? É basicamente isso. E, mano, fiz um testezinho agora bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês esse outro modo aqui, mano. Que é esse aqui, ó. Keep Away. Esse aqui é basicamente o seguinte, ó. Quem tocar na bola vai ganhando ponto. Eu vou mostrar praticamente aqui pra vocês, ó. Por exemplo, ó. Eu vou botar aqui mais pontos pra pro vencedor. Vou botar, sei lá, 180. Vou botar Enable. Aí, por exemplo, olha. Eu vou... Ninguém tá ganhando ponto. Ó, vou tocar na bola. Toquei. Agora eu vou começar a ganhar ponto. Vocês tão vendo? Ó, tô ganhando ponto, ó. Tá 25, 26 lá, aumentando. Agora ele só vai começar a ganhar ponto se ele tocar na bola. Que pena que é um bot. Ele tá bugado ali, ó. Eu vou tocar aqui nele, ó. Beleza, eu errei ele. Eu sou lixo. Calma aí, ó. Eu vou tocar aqui nele, ó. Tocou nele. Agora ele começou a ganhar ponto. Quem ir tocando na bola vai ganhando, tá ligado? É zoeira, mano. Esse modo legalzinho de fazer. É, meu jogo crashou aí de novo, né? Mas enfim, mano, vamos lá. Game Mods tem esse aqui também, ó. Infinite Celebration. Tipo que diz assim, ó. Você quer praticar uma celebração da hora? Agora você pode por quanto tempo você precisar, mano. Então é o seguinte, ó. Aqui diz 0 ou 1. Que 0 seria pro time Blue e 1 pro time Ord. Eu vou botar 0, já que eu sou do time Blue. Vou botar Enable. E eu ganhei. Só que, olha, eu vou ficar aqui, tipo, o quanto tempo que eu precisar, ó. Não vai acabar nunca, tá ligado? Cara, eu vou ficar aqui zoando. Isso aqui é mais, tipo, nada a ver. Nos botar eu vou só pra zoeira mesmo. Porque, né, o cara vai habilitar isso aí. Vai ficar só aqui fazendo uma celebraçãozinha, né? Bom, mas enfim, vamos pro próximo. Bom, manos. O último aqui, modo de jogo, é esse Crazy Items. Que é o negócio do Rumble, né, mano? Que é basicamente aquele outro lá que eu expliquei. Que dá pra ativar ou por aqui ou pelo Game Mod Rumble. Basicamente a mesma coisa, ó. Aí, tipo, ele vai abrir essa janelinha do Rumble. Tá ligado? Então, é basicamente isso, mano. Aí, tipo, o Rumble fica maluco. Bom, galera, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei a maior parte e detalhadamente cada opção aqui do Rocket Launcher. Eu não conheço tudo 100%. Então, mas eu tentei explicar o que eu sei. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês gostem também de usar. Porque eu acho que vocês vão gostar. Porque é uma coisa muito legal que eu toco fazer. Eu gravei em modo janela. Então, me desculpem por isso. Mas eu achei a melhor pra mim. Porque o jogo ficou crashando tantas vezes. Que gravar em tela cheia e tava dando uns bugzinhos pior ainda. E bom, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Porque esse vídeo deu muito trabalho. Tinha que explicar muita coisa. E meu jogo crashou 17 mil vezes. E é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Lembrando que o link aí do Rocket Launcher vai estar na descrição. Beleza? E é isso, mano. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui.